E aí pessoal, aplausos para todos, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal Adão e Salomão E hoje eu vou mostrar um tutorial de Adobe Premiere Que é de como você pode alterar a velocidade do seu vídeo E hoje eu vou mostrar para você como que você pode deixar A velocidade do seu vídeo um pouco mais lenta ou um pouco mais devagar O que você pode usar num vídeo que você quer deixar ele bem mais rápido Porque por exemplo, vamos supor que você está fazendo alguma cena E você quer retratar alguma coisa Por exemplo, se você está filmando alguma cidade de uma ponte muito alta E tem algumas pessoas andando na rua com uma certa movimentação E você não quer deixar aquilo no tempo que o vídeo realmente durou Então você pode colocar esse vídeo no meu editor E deixar ele um pouquinho mais acelerado Ou seja, um pouquinho mais curto Só que com a velocidade alterada De uma forma que a pessoa possa assistir E não fique entediada assistindo aquele vídeo na velocidade normal Outra coisa muito legal também que você pode fazer no seu vídeo É deixar ele um pouco mais devagar Que é um exemplo como se você tivesse uma cena de slow motion Que é uma cena que você pode fazer alguma coisa meio que devagar Assim, uma coisa caindo em câmera lenta Por exemplo, eu vou falar aqui um não bem câmera lenta Esse é um exemplo que você pode usar de câmera lenta E hoje eu vou mostrar para você pelo outdoor premiere Como que você pode editar o seu vídeo Deixando ele um pouco mais lento Ou um pouco mais devagar Vamos lá? Roda a vinheta Para mostrar esse incrível exemplo aqui De como você pode alterar a velocidade do seu vídeo Eu estou usando esse vídeo aqui Desses cavalinhos correndo aqui pela praia Muito bonito, né? Que é um vídeo que já vem no seu sistema operacional Windows 7 Provavelmente se você não tiver o Windows 7 Eu acho que não vai ter esse vídeo aí Mas enfim Isso aqui é só um exemplo Mas você pode usar qualquer vídeo Com a sua movimentação diferente Você pode fazer o que você quiser E aí é que o negócio vai ficar muito legal Então vamos lá Primeiro eu vou colocar esse vídeo aqui um pouquinho mais rápido Então você vai deixar selecionado aqui o seu vídeo Tá aqui a track de vídeo Esse aqui ó Vídeo 1 E aqui tá o vídeo Aqui o áudio 1 é onde tá o seu áudio Então eu vou desabilitar o áudio Que a gente não precisa dele Aliás eu vou apertar o alt Uma dica muito legal gente Você aperta o alt Você clica em quem você quer apagar E aí você apaga tranquilamente Não precisa você ir lá apertar o link no vídeo Então vamos lá Vamos pro tutorial Pra você poder deixar o seu vídeo um pouco mais rápido Né? Aqui no caso o nosso vídeo aqui O vídeo 1 Você clica com o botão direito em cima dele E você tem essa opçãozinha aqui ó Speed Direction Duration Aliás porque não tem esse aqui Speed barra duração Aliás isso aqui é A velocidade O efeito da velocidade do seu vídeo Então clica nele Vai abrir essa janelinha aqui pra você E você tem essas opções aqui ó Reverse Speed É... Mind Time Audio Pitch Um monte de opções aqui Mas a gente vai trabalhar com isso aqui Em um outro vídeo Esse vídeo aqui A gente vai mexer mais na velocidade do seu vídeo Então vamos lá Pra você poder deixar o seu vídeo um pouco mais É... Rápido Você coloca aqui ó Pra deixar ele na metade rápido Né? Vou colocar aqui 150 Aí vai ficar aqui É... 2 segundos e 18 frames Esses frames são É... Cada quadro Né? Que o seu vídeo vai reproduzir Então olha só Eu coloquei aqui a... O... A velocidade em 150% Ficou em 2 segundos O vídeo original em 100% Ele fica em 4 segundos Então você vai... É... De maneira que você entenda Você vai cortar o seu vídeo no meio Mas ele vai ficar... Meio que rápido Entendeu? Meio não Rápido, né? Então vou colocar aqui 150% E vou dar um Enter E aí quando você dá um Enter Você percebe que o seu vídeo Ele diminui um pouco Então olha só O que vai acontecer com o seu vídeo Ele ficou muito mais rápido Do que o normal Se você não estiver conseguindo ver muito bem Eu vou deixar aí no final do vídeo Um trackzinho Pra você poder ver Né? É... A diferença, né? Do vídeo normal Pro vídeo lento E pro vídeo rápido Então Essa é a maneira que você tem Pra você poder deixar o seu vídeo rápido Se você quiser deixar o seu vídeo lento Se você deixou o seu vídeo rápido Mas não era o seu vídeo Que você queria deixar ele rápido Se você falou assim Nossa, eu não queria deixar esse vídeo É... Rápido Eu queria deixar esse vídeo lento Calma Calma que ainda Não acabou o vídeo Não acabou o mundo ainda Vamos lá Você seleciona aqui A sua check do seu vídeo E você aperta Ctrl Z Que o seu vídeo vai voltar ao normal Ele vai ficar em tempo real Novamente E aí é só você apertar com o botão direito Speed Duration E você coloca aqui 50% É... Você não pode Você não precisa ficar limitado Ao 50% Ao 100% Ao 150% Você pode colocar aqui na duração Vou colocar aqui por exemplo É... 10 segundos E aí o que acontece, ó Você não vai precisar mexer aqui no Speed E não precisa você mexer... Não precisa você mexer... É... Em qualquer um aqui Você pode colocar 50% 150% 100% Que é a velocidade normal Você pode alterar aqui pela duração E aí vai ficar... Praticamente do mesmo jeito Que você vai alterar a sua velocidade Então eu vou dar um OK aqui E aí você vai perceber que o seu vídeo vai ficar muito maior E vai ficar muito mais lento Então você percebe aqui Que o seu vídeo vai ficar muito mais lento Então veja aí No... No track do vídeo que eu vou colocar aí na edição Agora Então é isso aí pessoal O vídeo vai ficando por aqui Vamos retornar agora para a imagem da câmera Eu espero de verdade que você tenha gostado bastante desse vídeo Eu espero que ele tenha te ajudado na sua limitação também Se você gostou Deixe o seu like aí no vídeo Se esse vídeo tiver um recorde de likes E o último vídeo que eu postei Se você quiser assistir esse vídeo É só você clicar aqui no card que está aqui do lado E aqui também vai estar a sugestão Para você poder clicar Se esse vídeo e o vídeo anterior de tutorial Tiver um recorde de likes Eu vou fazer uma semana muito especial Que é uma semana de tutoriais da linha da Adobe Comenta aí embaixo Deixe o seu like Se esse vídeo tiver um recorde de likes Eu vou fazer essa uma semana de tutoriais da linha da Adobe Se inscreva no canal Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu favorito E por favor Compartilhe o vídeo com seus amigos Então a paz do Senhor para todos Fiquem com Deus E até mais Tchau para vocês E aí pessoal A paz do Senhor para todos Tudo bom com vocês Seja bem-vindo ao canal Adão e Salomão Hoje Eu vou mostrar um tutorial Muito esperado Aqui no meu canal Que é De como fazer